Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram que aparece na tela, Alemão SPFC. Lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. É isso aí, galera. Boa terça-feira pra você que tá me assistindo. Que Deus abençoe seu dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje, né? Terça-feira aí se iniciando a semana ainda, né? São Paulo com aquela ressaca, né? Após perder o título do Campeonato Paulista pro Palmeiras. Depois de amanhã tem estreia na Sul-Americana. No fim de semana tem estreia do Campeonato do Brasileirão. E São Paulo tenta seguir, né? Aí, após esta perda de título que, confesso pra vocês, tá muito dolorosa, né? Mas ontem teve uma cerimônia aí da premiação, né? A seleção do Campeonato Paulista. E o São Paulo teve, né? Os seus representantes. O Palmeiras foi o maior representante na seleção com cinco jogadores. Red Bull Bragantino, Corinthians também esteve presente. Mas o São Paulo colocou aí dois jogadores, né? O lateral-direito Rafinha, né? Foi eleito o melhor lateral-direito da competição. Ele que, após a cerimônia, deu uma declaração falando que São Paulo vacilou, né? Entregou de graça, entre aspas, assim, a final pro Palmeiras. Já que foi um jogo, um afinal, um clássico, né? Decidindo aí um torneio importantíssimo e perder por 4x0 da maneira como foi. Inclusive com ele sendo expulso no final do jogo, né? Mas o Rafinha falou sobre a dor aí de perder o Campeonato Paulista. Ele que foi eleito o melhor lateral-direito da competição. Se você concorda com essa decisão, você achou realmente que o Rafinha foi o melhor lateral-direito do Paulistão? E também tivemos o Jonathan Kaleri entre os melhores atacantes. Aí foram três, né? O Kaleri foi um dos três melhores atacantes do Campeonato Paulista. Além deles, né? Tivemos Rogério Senne como o melhor treinador do torneio, né? Ele que fez realmente o São Paulo que ninguém imaginava chegar até a final, ganhar o primeiro jogo, né? E ter uma esperança de ganhar o título. Mas, infelizmente, o São Paulo acabou sendo derrotado, né? Então esses três representantes do São Paulo, dois jogadores e o treinador na seleção. do Campeonato Paulista. Quero saber o que vocês acharam desta seleção aí. Se vocês acharam que foi justo, né? Kaleri, Rafinha e Rogério Senne representando o São Paulo. Além disso, tivemos a revelação do Campeonato. Pablo Maia, o nosso volante, que hoje é titular absoluto, praticamente intocável com o Rogério Senne. Pablo Maia foi eleito. A revelação do Campeonato Paulista. Realmente um jogador muito importante. participando de gols, dando assistências e também, obviamente, fazendo a sua função, que é aquele quesito de marcação realmente muito importante, o Pablo Maia, né? Eu achei que ele vacilou no terceiro gol do Palmeiras. O gol que o Rafael Veiga fez. Ele não acompanhou a jogada e o Veiga acabou ficando sozinho para marcar o gol. Mas realmente fez um Campeonato Paulista muito interessante e não à toa foi eleito a revelação do Campeonato. Um destaque que a gente tem que dar é para o Jonathan Kaleri, né? Além dele ser eleito o melhor atacante aí ao lado do Arthur e do Dudu, ele também foi eleito o craque da galera e também o jogador com o gol mais bonito, né? Aquele gol de bicicleta contra a equipe do Agua Santa. Foi realmente um golaço e o Kaleri saiu aí da premiação com esses três prêmios, né? Mas aconteceu um probleminha, vamos dizer assim, com o Jonathan Kaleri, né? Devido àquela situação muito triste e lamentável que ele acabou até se desculpando e que ele deu um tapa no celular do torcedor da equipe do Palmeiras, né? Ele se desculpou, né? Mas tiveram algumas vaias para o Kaleri. Parece que teve até alguma pessoa lá na cerimônia que chamou o Kaleri para a briga. Exatamente por conta de toda essa situação que, como eu falei, ele mesmo se desculpou e está à disposição aí para reparar os danos caso tenha quebrado o celular do garoto. Que, inclusive, joga no sub-15 da equipe do Palmeiras, né? Então, uma situação realmente triste e lamentável. Eu mesmo não compactuei com isso, não concordei. Até por ser um garoto de 15 anos, né? Um garoto menor de idade aí, né? Se fosse um torcedor aí, mas seria ainda uma situação chata, né? Mas era uma situação diferente, né? Mas o próprio Kaleri, como eu falei, se desculpando aí pelo ato, tá bom? Mas fazendo um remix assim da seleção do Campeonato Paulista, quero saber se vocês acharam justo, se vocês sentiram falta de alguém, de algum jogador de São Paulo. Quero saber a opinião de todo mundo, portanto, deixa nos comentários aqui, fechou? Galera, atualização aqui para vocês sobre o dia-a-dia do São Paulo, mercado da bola, saídas, tá bom? São Paulo emprestou o atacante Danilo Gomes para a equipe da Ponte Preta. Ele que tem contrato até o fim do ano com o São Paulo e foi emprestado até o fim do ano para a equipe da Ponte Preta. Portanto, o jogador, quando terminar o empréstimo, aí vai estar sem clube, vamos dizer assim, porque encerra o contrato dele com o São Paulo. Na última temporada, ele esteve emprestado ao Cuiabá, voltou para o São Paulo neste ano, mas não faz parte do planejamento do Rogério Senna para a temporada e, portanto, agora é o novo jogador da Ponte Preta, jogador que sai aí por empréstimo. Quero saber o que vocês acham aí, se vocês acham que o garoto deveria ter mais futuro no São Paulo, deveria ter realmente mais oportunidades. Lembrando que ele é aquele jogador de beirada de campo, aquele jogador mais rápido, né? Mas, infelizmente, não faz parte do planejamento do Rogério Senna e, quando encerrar o empréstimo, o jogador vai estar sem contrato com a equipe do São Paulo. Então, despedida aí do Danilo Gomes, praticamente desejamos sorte ao atleta. Outro Gomes, né, que tem interesse aí de algum outro clube aqui do futebol brasileiro é o Igor, né? O Igor Gomes, garoto de 23 anos, meia do São Paulo, que vem sendo titular absoluto também com o Rogério Senna, né? Pode ser que, quando o Gabriel Sara volte, ele não tenha tanto espaço assim na equipe titular, né? Mas é um jogador aí, na cabeça do Rogério Senna, importantíssimo para o elenco, né? Para o jogo do São Paulo fluir, aquele jogador que corre, que se doa pelo time. Mas, o Igor Gomes está interessando a equipe do Botafogo. Trouxe a informação para vocês ontem. O Botafogo está muito interessado no Igor Gomes. Tentou, a princípio, também, a contratação do Nestoro, que foi negado pelo São Paulo. O Botafogo e o São Paulo enxergam a negociação pelo Igor Gomes como mais fácil em relação à do Rodrigo Nestor. E o Botafogo vai apresentar uma proposta oficial para o São Paulo. Ontem eu trouxe informação para vocês aí de que o Botafogo havia, né, conversado, começado a sondar a situação contratual, toda a situação do Igor Gomes. E o Botafogo vai apresentar uma proposta oficial pela contratação do Meia. Para você, eu quero saber sua opinião. Por quanto que você acha que o São Paulo deve vender o Igor Gomes para a equipe do Botafogo? Vocês acham que 5, 6 milhões de euros está bom? Vocês acham um pouco mais? Vocês acham que ele vale um pouco menos? Mas que o São Paulo pode valorizar a negociação aí? Eu quero saber sua opinião porque vai ser muito importante. É um caixa importante para o clube. O Igor Gomes é um jogador que já foi muito sondado por alguns clubes europeus. O próprio empresário dele já havia falado em vender o jogador por cerca de 20 milhões de euros, né? Então é uma negociação aí que realmente vai ser importante para o São Paulo e também vai ser importante para o Botafogo que vem tentando se reconstruir. E já teve inclusive o John Texer, né, o seu novo dono, falando que o clube vai brigar para ser campeão brasileiro em 2022. Ou seja, o clube quer fazer contratações boas, contratações importantes e pode vir com muita força para levar o Igor Gomes do São Paulo. Outra negociação é com o Internacional, né? O Internacional está muito disposto, está muito interessado na contratação do Emiliano Rigoni, né? O São Paulo nem abriu negociações, São Paulo nem abriu conversas porque o São Paulo considera o jogador muito importante. São Paulo, inclusive, começou a fazer o pagamento nesta temporada do Emiliano Rigoni. No momento ele não é titular do clube. Teve alguns jogos ruins com o Rogério Senne. Não deslanchou, né? Ele era um outro jogador com o Hernan Crespo e ele até o momento não deslanchou com o Rogério Senne. Mas, mesmo assim, o São Paulo considera um jogador muito importante para o elenco e um jogador que pode dar uma virada de chave, uma virada na temporada para que possa realmente crescer de produção, né? O Internacional botou alguns jogadores à disposição da negociação como o Vitor Cuesta, Rodrigo Dourado, Bosquilha e até a questão do Edenilson, né? O São Paulo já teve uma negociação nesta temporada que foi a vinda do Patrick, mas o Inter quer a contratação do Rigoni, está disposto, além da compensação financeira, colocar esses jogadores aí à disposição do São Paulo. Mas, como eu falei, até o momento o São Paulo não se interessou na negociação. A gente sabe como é o mundo do futebol, as coisas podem mudar, pode ter uma reviravolta, mas até o momento o São Paulo não se animou e não iniciou conversas com o Internacional, mesmo com a compensação financeira e mesmo também com a disposição desses jogadores. Quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que é uma boa o São Paulo fazer uma troca, ganhar um dinheiro com o Rigoni ou se vocês acham que não, né? Eu acho que não, que o Rigoni deve continuar no São Paulo. Para mim, o Rigoni é titular desse time e não acho que seja uma boa negociar o jogador aí com a equipe do Internacional, beleza, galera? Então, só para esclarecer para vocês essa dúvida aí, Igor Gomes, Botafogo, Rigoni Internacional, por enquanto, seguem aí as conversas, seguem conversas iniciais, mas nada ainda que tenha tido aí em um estádio avançado, né? Pode avançar a situação do Igor Gomes, por enquanto, a do Rigoni não vai sair do estágio inicial. Fechou, galera? Então, só para finalizar com vocês aí, para você que está chegando agora, para você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like também, dá aquela moral para a gente, não esquece de ativar o sininho de notificação, porque aí todos os dias que sair vídeo novo, você vai ter a informação, aí você vai ter a notificação na tela do seu celular para você ficar atualizado das principais informações do nosso time de coração, beleza, galera? Amanhã volto com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço, valeu!